Ei, deixa eu te contar uma história. Uma história de amor de Pierrot, conto de carnaval, por Clarissa Portugal. O carnaval tem uma história só, mas eu vou contá-la em partes. E agora eu vou contar a história de Pierrot. Pierrot cresceu sua vida inteira ao lado da sua amiga colombina. E desde que ele lembra, é completamente apaixonado por ela. Mas morre de medo de contar. Então, para falar um pouquinho sobre o seu amor, escrevia cartas e cartas e cartas se declarando. Mas nunca entregava. Cresceram e já viraram então adultos. Pierrot virou padeiro, colombina virou floricultora. E eram assim grandes amigos. Sempre saiam para dançar carnaval, brincar na rua. Assim, uma amizade eterna. Colombina, é claro, nunca descobriu seu amor. E lembra uma vez que chegou uma trupe de teatro na cidade. Colombina foi logo assistir e chamava Pierrot. Vamos ver, vamos ver o teatro. Pierrot era muito tímido, ele tinha um certo medo, mas ele ia. Sentava lá, assistia. E então, ele percebeu. Ele percebeu a hora que a sua amiga se apaixonou. E um ator se apaixonou por ela. Ele ficou assim, morrendo de medo, com o coração partido e pensando por que eu não me declarei antes. Mas já era tarde demais. Ele então viu colombina e arlequim passeando, se enamorando, até que os dois decidiram fugir juntos. Ficou com o coração partindo, esperou, aguardou, sonhando com a sua amada. Antes dela fugir, ele colocou assim uma carta dentro das coisas dela, com uma leve esperança de que talvez ela lesse. Colombina com arlequim passaram um verão de amor juntos. Chegou o outono e a coisa foi mudando um pouquinho, sem ao menos eles perceberem. Foi como as folhas que caem das árvores, o amor deles também foi caindo. Chegou o inverno e não tinha mais nada. A trupe de teatro faliu. Arlequim e colombina não tinham mais dinheiro. E ela então, muito triste, foi revirando as suas coisas e encontrou uma carta. Ela abriu e viu toda a declaração do seu velho amigo, o Pierrot. Pensou longamente nele e disse, vou voltar para a minha cidade. Voltou, encontrou o Pierrot. E ela contou tudo e ele também. E bem, decidiram então ficar juntos. É verdade que ela viveu uma felicidade tranquila, leve. Arlequim sentiu saudade de colombina. Quando ele voltou à cidade, encontrou os dois. Formou uma amizade também com o Pierrot. Viveram assim, os três como amigos. Se você é apaixonado como o Pierrot, fica ligado no canal, dá o seu like, compartilha e se inscreve. E lembra, galera, que tem o perfil no Instagram, arroba clarissaportugaloficial. Lá eu tenho várias fotos, divulgo sempre as notícias e daqui a pouco tem até uns stories legais. Então é isso. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de stories. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto